Banca FCC, venha comigo! Se os países, ó, se os países africanos suprimirem futuro do subjuntivo, se os países africanos suprimirem a palavra pobreza, ela desaparece. Ela desaparece? É uma pergunta, né? Então eu tenho a combinação número 1, e nesse caso aqui, no lugar de desaparecerá, foi colocado o presente indicativo. Algum problema? Não, é aquela variação, né? Mantém-se adequada a correlação entre os verbos substituindo-os respectivamente por. Beleza, então vamos lá. Combinação número 1, tá legal? Beleza. Vamos pegar aqui agora, ó. Se os países africanos tenham suprimido, você vai perceber que soa mal, não soa? O que acontece, moçada? A conjunção C, ela não cabe com o presente do subjuntivo, tá? É por isso que, muitas vezes, quando eu falo lá, se você estudar bastante, passarão na prova, combinação número 1. Se eles estudassem bastante, passariam na prova, combinação número 2. Mas na combinação número 3, eu não falo. Se estude bastante, se você estude bastante, soa mal, não soa mal? Aí eu troco. Caso você estude, então logo de cara, tem a conjunção C ali, não vai caber o presente do subjuntivo tenham, tá? Primeiro detalhe aí que você vai ver. Então, tem outro detalhe, né moçada? Se eu coloco aqui, ó, tenham. Olha só como é que a banca, ela gosta de jogar a gente pro buraco, né? O cara, às vezes, vai ler esse desaparecer aqui. Isso aqui é desaparecera, ó. Tá? Ó, desaparecera. É pretérito mais que perfeito. Aí, algumas vezes, a pessoa fala, pô, Teu, olha aqui, ó, eu tenho desaparecer A. Só faltou acento. Não, se faltou acento, não é desaparecer A, desaparecera. Isso é pretérito mais que perfeito. Então, não cabe a alternativa A. Você já jogou a alternativa A pro buraco. Vamos lá? Beleza. Se os países africanos suprimam, cara, outra coisa, não dá, né, ó. Não cabe com a conjunção C, tá? Desapareça, não vai dar. Então, fora também. Aí, acontece algumas vezes, né, da conjunção C, ela ficar com o verbo no presente do indicativo. Isso acontece até na nossa linguagem coloquial. Se os países africanos, mas aí, se países africanos é o sujeito do verbo suprimir, eu teria que ter um acento circunflexo aqui, pra mostrar que é plural. Concorda comigo? Se os países africanos têm suprimido, é, têm suprimido, é, a palavra pobreza, é, tinha desaparecido. Não, aí nesse caso não vai combinar também o presente com o pretérito imperfeito do indicativo. Fora, né, ela desaparece. Daria. Letra D de dado. É, nós temos então aqui, olha só, o futuro do, nesse caso aqui, né, ó. Se eu tenho uma conjunção, é, de condicional, essa conjunção condicional, ela vai colocar o verbo no modo subjuntivo. Concorda comigo? Se você estudar, passará. Se ele estudasse, passaria. Agora eu não vou colocar se ele passaria. Concorda comigo? Não dá. Eu não vou pegar o verbo no futuro do pretérito e colocar lá na conjunção condicional. Fora, beleza? Então você já sabe também que é galho fraco. Teriam aqui também, não cabe. Beleza? E aí o que a banca na realidade queria é o quê? Que você substituísse a combinação número 1 e passasse para a combinação número 2. Suprimissem é pretérito imperfeito subjuntivo, combinando com o resultado hipotético, desapareceria que é do futuro do pretérito. Combinação número 2. O que a banca queria basicamente era isso. A alternativa é, é a correta. Tá legal? Aí, algumas vezes, né, o que eu vejo alguns alunos no fórum e tal, que a gente vem batendo papo. Então, às vezes, algum aluno, ele encasqueta com uma dessas aqui assim, por exemplo, né? Terrou, mas não pode, não pode. Essa aqui, aliás, essa aqui pode, essa aqui pode, essa aqui pode, beleza. Cara, mas pega a alternativa E aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha só como é que quem embolou a questão, ela não queria te jogar para o buraco. Ela só queria que você observasse aqui, meu amigo, é a correlação número 1, combinando com a variação do presente indicativo. Só tinha que ver que aqui é a combinação número 2. Suprimissem pretérito imperfeito subjuntivo, com o futuro do pretérito. Pronto, show de bola, beleza? Espero ter ajudado. Grande abraço, valeu!